Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de novidades de Minecraft. E hoje eu tô aqui na 1.16 snapshot 20w13a pra trazer todas as novidades. Temos novos blocos e temos também novo mob do Nether. Isso é muito, mas muito legal mesmo. Chega de enrolação e vamos lá ver todas as novidades. Vamos começar pelo lodestone, que é como se fosse uma nova bússola que foi implementada, acabou de chegar no Minecraft. Chega de ficar perdido, vagando por aí. E a bússola também que a gente não utiliza muito ela no nosso dia a dia, porque ela só marca o nosso local de spawn. O que o lodestone faz? Basicamente o que você pode fazer é sincronizar uma bússola com uma lodestone. Ou seja, vai marcar exatamente onde aquela lodestone tá ali, nessa bússola de cá. Ou seja, a gente vai andando, como eu marquei aquela bússola de lá, olha só essa parte vermelhinha aqui. Já vai sincronizando com essa lodestone. E se a gente quiser, a gente pode simplesmente modificar aqui. É só apertar com o botão direito em cima. E é claro, isso vai ajudar muito, mas muita gente mesmo, nas aventuras survival, que sempre, eu particularmente, sempre fico perdido. E tenho bastante dificuldade quando eu tô adentrando o mundo, fazendo muitas aventuras de voltar pra casa. A não ser, é claro, olhando as coordenadas de onde a minha base fica. Então isso vai deixar muito mais fácil. Olha só, se a gente colocar a bússola nesse bloco e quebrar esse bloco, olha só o que acontece. Dá esse bug estranho demais aqui na bússola. Mas eu acho que isso é só na primeira snapshot, depois eles devem arrumar isso. porque, sei lá, não faz nenhum sentido, né? Como se a bússola não tivesse mais centro. Mas o mais legal é que você pode usar esse aqui pra fazer minigames. Pra quem joga em servidor também, pode fazer brincadeira com os amigos. Com certeza esse bloco aqui vai ter muitos e muitos e muitos usabilidades. Principalmente também pra tesouro. Imagina, você esconde um tesouro, você esconde dentro da montanha assim, ó. Um baú cheio de tesouro. Você deixa esse bloco lá. Você configura essa bússola aqui, que ela muda o nome, muda também a textura quando ela tá sincronizada. E aí você guarda isso aqui em algum baú muito distante. e a pessoa vai vivendo aventuras pra achar o tesouro escondido. Então, realmente, esse bloco aqui tem muita usabilidade. E antes da gente ir pro Nether, ver o novo mob que foi adicionado, vamos falar sobre o basalto, que é um dos blocos que foram adicionados nessa versão 1.16. Agora você não consegue mais colocar, você não consegue mais transformar o basalto em basalto polido, tanto no alto forno quanto na fornalha. Você vai precisar de um cortador de pedras pra transformar ele em basalto polido. E outra coisa também que é legal é que agora, quando a lava tem contato com a terra das almas, não é a areia das almas, é a terra das almas, outro bloco que também foi adicionado na 1.16, ela gera o basalto. Então você pode fazer uma farm de basalto no seu mundo aí. É um bloco até legal pra gente construir, pra fazer base no Nether, pra fazer bastante coisa. E é uma forma legal de você conseguir ele também, né? É praticamente quando você coloca lava com água, né? E você só pode usar o gelo azul, tá? Você não pode usar o gelo compactado, porque não funciona. Será que a gente vai conseguir achar naturalmente o novo mob? Mob, conseguimos! Olha só ele e o filhinho dele. E o nome dele é Strider. Esse novo mob que... Cara, pra quem precisa de um barco quando se tem um mob que anda em cima da lava? Olha só, ele tá andando aqui em cima da lava. Eu achei muito legal. A textura dele não tá 100% ainda, né? Parece, sei lá, que tá faltando um pouco de definição aqui, mas esses cabelinhos do lado aqui também são muito engraçados. E ele é um mob muito, muito, muito fofo. Olha isso aqui, cara. Ele fica andando em cima da lava aqui. Vamos fazer alguns testes com ele? Vou colocar ele ali no mundo aqui, fora da lava pra ver o que vai acontecer. Bom, parece que ele fica assim tremendo. Ele não toma nenhum dano. Ele não morre, mas ele fica mais lento, como se ele estivesse sentindo dor, né? Olha só aqui. Bom, vou pegar outra aqui e pegar o fungo distorcido. E você pode, ó... Cadê? Ah, vai nascer um bebezinho. Então, é a forma que você consegue criar novos striders. Eu ainda não sei o nome dele em português, viu, galera? E aí, ó, se você bater nele, mesmo no survival... Vou até mudar o modo de jogo aqui. Ele não vai te dar nenhum hit e nada disso, tá? Ele é um mob passivo. E quando você mata ele... Ah, ele caiu na lava. Pera aí. Quando você mata ele, ele dropa linha. Não sei se esse pequenininho aqui vai. Vamos ver. Inclusive, ele tem bastante vida. Olha só. Nossa senhora. É. Vou ter que matar o pai dele. Tá vendo? Ele dropou cinco linhas aqui pra gente. Tá, deu. Legal. Mas o que esse mob faz? Bom, a gente pode montar em cima dele com uma cela. Olha só. A gente pode colocar uma cela aqui em cima dele. E agora foi adicionado também um novo item, que é essa vara de pescar aqui, ó. Que a gente pode... Pera aí. Que a gente pode juntar, ó. Com o fungo distorcido. Pera aí. Eu acho que é assim. Exatamente assim. E transformar no Warped Fungus on Stick. Que provavelmente vai ser fungo distorcido na vara. E aí, ó. Cadê aquele que a gente colocou a cela aqui, ó. Vamos colocar a cela nele aqui. A gente pode montar em cima dele. Mas eu não consigo ir pra frente nem pra trás, ó. Quase igual o porco. Mas se eu estiver usando... Olha só. Eu consigo. E se eu apertar aqui, ó. O Ctrl. Ele vai mais rápido. Olha só que legal. E assim a gente pode atravessar o Nether montado nos Striders. E agora eu não consigo mais. Agora eu consigo. Será que ele sobe? Ele sobe. A gente consegue andar com ele fora também. Será que ele... Pula. Não, ele não pula. Ha! Muito legal. E o legal é que ele anda sem a gente apertar o W. Então, tipo assim. Se você for atravessar esse lago aqui todo. É só você pontar o seu mouse, ó. Que ele vai. Será que ele sobe aquilo ali? Vamos fazer o teste. Eu acho que a gente morre, né? Eu nem vou fazer esse teste, não. Inclusive, outra modificação que foi feita. Já tá aqui na nossa frente. Tem a ver com o minério de ouro do Nether, né? Inclusive, será que ele tá... Arreda um pouquinho pra frente. Ah, minério de ouro do Nether. Agora tá até com o novo nome. A textura dele foi modificada. E quando você quebra ele também, agora ele dropa XP. Igual ao... Não é igual ao ouro, porque o ouro não dropa, né? Mas é igual a esmeralda. Igual ao diamante. Exatamente assim, ó. Olha lá, ó. Vai dropando o XP. E é bom aí que... Minerar ouro aqui agora no Nether é mais uma forma de você conseguir recuperar os seus itens, né? Se você tiver remenda, é claro. E se vocês ficam tão curiosos quanto eu pra ouvir os barulhos dos novos mobs e blocos... Você vai gostar disso aqui. Vamos lá. Vamos ouvir o novo barulho aqui, porque realmente os barulhos do jogo impactam muito na experiência. Esse é o som dele no ambiente. Esse aqui é a morte dele. Esse aqui é quando ele tá feliz, ó. Deve ser quando você dá algum fungo pra ele. Esse aqui é quando ele tá com medo, ó. Esse aqui é quando ele tá sendo machucado. Esse aqui é quando ele tá com medo, ele tá retraído. Esse aqui é dele andando na lava. Sai fora. E esse aqui é quando ele tá andando. Muito legal. Inclusive, o lodestone também tem um barulho diferente quando você coloca ele no chão, olha só. Nossa senhora, esse aí deve estar definitivamente... Pera aí, ó. Ouviram? Muito legal. E olha, isso aqui tem a chance de um spawnar em cima do outro. Inclusive, tem a chance também de spawnar com os pigmas em cima. Ah, eu acho que a gente não vai conseguir aqui, é muito raro, né? Que é o famoso Jockey, um dos mobs mais raros do Minecraft. Aqui a gente teve a sorte, olha só que legal. É até bonitinho. Parece o pai e a mãe. O pai e o filhote, ou a mãe e o filhote, né? Bom, pra quem não viu o vídeo da snapshot passada, vai aparecer aqui agora, recomendo muito que você veja. Foi adicionado a âncora de renascimento, que na época chamava respawn âncor, né? Basicamente, você enche ela com uma pedra luminosa. Ela cabe até quatro pedras luminosas. Você define o spawn e quando você morre, você usa uma dessas vidas que você colocou aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer o teste aqui. Vamos renascer. Maravilha lá, ó. Você usou uma das vidas que estava aqui. Beleza. Agora, você pode automatizar a sua entrada de pedra luminosa aqui. Assim que aqui está com três resistências, o sinal aqui vai cair e isso aqui vai ativar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até encher aqui tudo 100%. Ele vai desligar essa tocha aqui, porque ele manda 15 de sinal. Agora, quando a gente morrer, olha só o que vai acontecer. Eu vou morrer e ele já vai encher. Por quê? Porque essa tocha aqui vai desativar, vai ativar e desativar. Então, vai empurrar, ó, tá vendo? Uma pedra luminosa aqui dentro. Então, você pode fazer aí, ó, um refil infinito para encher a sua âncora de renascimento no Nether. Outra coisa que foi modificada tem a ver com os aldeões. Isso é muito legal. Agora, quando você joga aqui, ó, um tanto de semente para esses aldeões aqui, olha só o que eles podem fazer. Quando eles têm muito, mas muito no inventário, eles podem colocar aqui dentro. E aí, eles conseguem fazer, ó, olha só. Vamos ver se esse aqui vai fazer, vamos esperar. Eles podem fazer Bonnie Mill. Ou seja, você tem como praticamente automatizar a geração de Bonnie Mill no seu mundo. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Ah, legal. Olha só. Pronto. Fez o Bonnie Mill. Agora, ele pode pegar esse Bonnie Mill e ele pode usar o próprio Bonnie Mill para usar nas plantas. Isso aí é muito, 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 muito útil. E eu acho que daqui a pouco vão começar a surgir... Olha lá, ó. Ah, que massa. Daqui a pouco vão começar a surgir... Opa. Onde eu ainda continuo burro, né, velho? Daqui a pouco vão começar a surgir farms que vão aproveitar dessa nova mecânica do Minecraft. Outra modificação que foi adicionada tem a ver com as tábuas de carmesins e as distorcidas. Agora, você não pode usá-las mais como combustível e você pode usá-las para fazer fogueira e também para fazer o defumador. E a próxima novidade tem a ver com as cercas. Agora, elas se unem e funcionam juntas, né? Isso aqui é claro que eu achei que unir, mas isso aqui foi resolvido e eu resolvi trazer para vocês. Olha só que bonitinho. Dá para fazer uma cerca de carnaval com isso aqui. Outra modificação que foi feita tem a ver com as varas de pescar. Na última snapshot foi adicionado várias regras que deixavam as farms de pesca mais difíceis porque agora você precisava de mais de dois blocos de distância para baixo e em cima vazio para você conseguir os tesouros ao pescar. E agora foi adicionado novas regras para ficar ainda mais difícil de construir essa farm. Eu estou até curioso aí para ver o que vai surgir nas próximas semanas. Inclusive, o que surgiu de bom eu trago para vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as novidades. Até o próximo vídeo de atualização. e o próximo vídeo de amanhã também de tutoriais. Um grande abraço e fui!